Um abraço Passarinho chegou tarde em casa Passarinho com pauzão na mão É bem tarde Tarde pra caralho Ele entrou, a passarinho deu uma cacetada Tadinho, né? Tem explicação, uma coisa dessa? Isso é hora de chegar em casa, passarinho É que você tá, meu safado Você, meu bem A luta era tão bonita que eu resolvi vim a pé Isso é bem bonito Você tá bom, rapaz? Você desculpa com a mão O rol do pastel Quando você sai, meu pai fala assim Volta voando, viu? Você vai voltar caminhando Todo mundo quer voar Nas costas de um beija-flor Todo mundo quer viver de amor Mas nem tudo é só querer Todo mundo quer ser rei Nas costas de um homem bom Todo mundo quer voar além Mas é preciso aprender Voarás 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 Nas costas de um beija-flor Todo mundo quer viver de amor Mas nem tudo é só querer Todo mundo quer ser rei Todo mundo quer ser rei Nas costas de um homem bom Todo mundo quer voar além Mas é preciso aprender Voarás, voarás, voarás Voarás, voarás Voarás, 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 voarás Um reirei Voarás, voarás Tudo que move o sagrado E remove as campanhas Com todo cuidado, meu amor